Ele subiu ao monte a orar, chamou a si os que ele quis, virgula, e vieram a ele, porque nada pode impedir a força de um chamado, você estava lá na boca de fumo, ele gritou, vem Felipe, a cocaína não pôde segurar, a maconha não pôde, você estava dentro de um postíbulo, ele gritou, vem Sandro, você estava numa vida miserável, desgraçada, e quando ele te chamou, nada impediu a força do chamado, e você veio, só que Marcos no capítulo 3, versículo 14, pastor Joel, diz que ele escolheu 12, pastor Sandro, para que estivessem com ele, virgula, e depois os enviasse a pregar, porque relacionamento vem antes de missão, eu não acredito no ministério de quem não tem vida de oração, eu não acredito no chamado de onde não tem joelho no chão e boca no pó, eu não acredito no chamado de quem gosta de microfone, mas não gosta da madrugada, eu não acredito no chamado de quem gosta de oferta, mas não gosta de monte, eu não acredito no chamado de quem gosta de foto no cartaz, mas não gosta de descer na casa do oleiro, ministério sem relacionamento, é uma farsa, olha para alguém, diz para alguém essa noite, relacionamento, vem antes de missão, primeiro você fala com ele, primeiro você caminha com ele, primeiro, nos evangelhos, existem três chamados a relacionamento, e apenas dois a missão, o primeiro chamado pastor Sandro, Mateus 11, 28, escrito está, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e esse vinde a mim, é para vir como está mesmo, é para vir bebendo, é para vir prostituindo, é para vir cheirando, é para vir como está, você atende o chamado e vem, porque se você disser, primeiro eu vou mudar isso, primeiro eu vou sozinho, você não vai conseguir mudar nada, você só vem, depois do chamado de Mateus 11, 28, vem o chamado de Mateus 4, 19, vinde após mim, porque primeiro eu venho a ele, depois eu venho, atrás dele, porque após significa atrás de, Jesus está na frente me ensinando como vestir, Jesus está na frente me ensinando como viver, Jesus está na frente me ensinando como falar, Jesus está na frente me ensinando como pregar, Jesus está na frente me ensinando, porque por mais que eu admire um pregador, ele não é padrão para a minha vida, por mais que eu admire um pastor, um cantor, Hebreus capítulo 12, versículo 2, escrito está, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, João capítulo de número 13, versículo de número 15, escrito está, porque eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, vocês também façam, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, escrito está, e Cristo vos deixou o exemplo, para que vocês sigam os seus passos, o homem cai, o homem falha, o homem erra, o homem decepciona, mas de eternidade em eternidade, ele continua,